Música No velório realizado no Salão Nobre da Arena da Amazônia, esta tarde, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. O Zeneida Casa Nova Nogueira, de 57 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, após dois dias internada no Hospital Beneficiente Portuguesa. A advogada e assistente social foi vítima de um infarto. O Zeneida exercia o segundo mandato como presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ela também foi gestora de capacitação da UGP-Copa, onde coordenou o trabalho dos voluntários que trabalharam durante o Mundial na capital. O Zeneida era casada com o ex-superintendente da Suframa, Tomás Nogueira, e deixa três filhos. Música Música